E aí pessoal, tudo bom? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar você que gosta do Comic Zone e quer continuar apoiando o canal, de fazer as suas compras através do link que eu vou deixar aqui na tela que é o bit.ly barra Amazonix. Fazendo isso, você contribui demais pra amantes do canal. Lembrando que nós estamos também no Instagram, o link tá na descrição. E hoje é quinta-feira, dia de que? De picapes. Mas nem sempre foi assim. Você que acompanha o canal sabe que os vídeos de picapes eram sempre as quartas-feiras. Mas recentemente eu fiz uma mudança aqui. O que é que aconteceu? Eu tinha um quadro, o giro da Comic Shop, no Instagram, que eu fazia através de stories. Mas eu tive, durante o banho, a brilhante ideia de transpor esse quadro aqui pro YouTube. Porque dessa forma os vídeos poderiam ser maiores, com uma melhor qualidade, e podiam estar sempre aqui. Enquanto que os stories é uma coisa meio efêmera, desaparece. Então eu decidi passar isso aqui pro canal, as quartas-feiras. E nas quintas-feiras fica sendo então o vídeo de picapes. Algumas pessoas eu notei, apesar da resposta extremamente positiva, basta ver os comentários do último vídeo, não entendem o que é o giro da Comic Shop. Alguém perguntou assim, ah, mas é só você entrando na loja e mostrando capa de gibi? Qual é o sentido nisso? Essas pessoas com certeza não acompanham o canal há muito tempo, ou não estão por dentro da lógica do mercado de quadrinhos na América do Norte. E eu informava as pessoas dos lançamentos através do vídeo de picapes. Mas eu, como sujeito de classe média, evidentemente não posso comprar tudo que chega na Comic Shop. Acho que, na verdade, pouca gente consegue comprar tudo que aparece na Comic Shop. Então vocês ficavam meio limitados àquilo que eu comprava. Então o giro da Comic Shop serve pra mostrar a vocês tudo que tá na Comic Shop que chegou naquela semana. E dessa forma, vocês vão primeiro ficar por dentro do que tá rolando no mercado norte-americano. Vocês vão poder comprar aquilo através de sites como a T-Fall. Vocês vão poder baixar, né? Por que não? Pra mim é uma opção válida. Vocês podem pressionar as editoras brasileiras pra que lancem esse ou aquele material, né? Depois o que vocês vão fazer com a informação é a cargo de vocês, né? Mas ao menos vocês estão por dentro do que tá sendo lançado, tá certo? Então é esse o objetivo do quadro Giro da Comic Shop. Espero ter respondido a pergunta de vocês. Mas bem, chega de blá blá blá. Vamos aqui aos picapes, às aquisições. Começando com material de banca. Sim, porque também existe banca de jornal aqui. Só que os quadrinhos que eu mostro pra vocês vão pra Comic Shop. Eles não são vendidos em banques, com exceção de algumas coisas. Como isso aqui. Eu mostrei isso aqui no Facebook e muita gente ficou intrigada, né? Porque eu falei, ah, volta dos formatinhos. Isso aqui, apesar do nome Marvel, X-Men e tal, isso aqui é da editora Archie Comics. Archie Comics, ela publica os gibis do Archie, que são os únicos gibis que continuam sendo vendidos em bancas, né? Tem gibis como os Simpsons, pela editora Bongo, que também são vendidos em bancas. Mas assim, é muito pouca coisa. E recentemente, a Marvel fez essa parceria com a Archie Comics e estão publicando esses formatinhos, que aqui chamam de Digest, né? O nome desse formato aqui nos Estados Unidos e Canadá é Digest. Os caras pegam histórias de diversos períodos dos personagens. Tem desde histórias clássicas do Stan Lee, Jack Kirby, até histórias mais modernas, de gosto um pouco mais duvidoso. E enfiam aqui em... nem sei quantas páginas tem. E daí tem uns pin-ups também, umas ilustrações. É bem legal pra quem tá começando nos quadrinhos, sabe? Pra quem não manja nada. Pra uma criança mesmo, né? Que tá lá na banca com o pai. É bem legal esse material aqui. Eu comprei mais pra... pra ver, porque eu nunca tinha comprado, nunca tinha visto, na verdade, esses Digest da Marvel nas bancas aqui. E eu achei interessante e comprei, né? Então tá aí, a título de curiosidade, esse Marvel Comics Digest. Esse aqui é o primeiro dos X-Men. Então vamos lá pra os materiais da Comic Shop. Primeiro, mais esperado, mais falado também, é esse aqui, o Xerxes, né? The Fall of the House of Darius. E, cara, eu não sei se era porque eu tava com sono, mas eu não entendi muita coisa do que eu li aqui, não. Talvez, eu acredito, você tem que estar com a história de 300 fresca na tua cabeça pra entender isso aqui. Mas, como eu disse, pode ter sido sono. Mas outra coisa que também não me motivou muito a prestar atenção no que eu tava lendo é o desenho. Gente, pense num desenho chechelento. Que coisa horrível. Não, é sério. Tudo aqui é muito ruim. Cara, olha isso aqui. Olha a cara desses rapazes. Meu Deus do céu. Tá tudo muito feio. As caras vão falar assim, Porra, mas o que você esperava, o Frank Miller? Mas, cara, o Frank Miller, eu botava uma fezinha, sei lá. Eu acreditava que... Cara, olha isso, que coisa nojenta. Ah! Sério, isso aqui é muito feio, gente. Eu não recomendo pra ninguém. E a história, como eu disse, eu vou ter que reler porque eu não entendi muita coisa. Talvez eu tenha que reler os 300, como eu disse. Talvez tenha sido esse o motivo de eu não ter compreendido muito do que tava nas páginas de chest. Mas tá aí essa edição número 1 dessa minissérie em 5 partes. Vamos agora pro material da Image. Esse aqui é o melhor gibi da semana. Sério, que gibi bacana. Eu tô falando de Analog. Do Gary, ou Jerry, eu não sei como pronuncia. Jerry Duggan. Desenhado pelo O'Sullivan. A capa é muito bacana. E conta a história desse cara aqui. Ele é uma espécie de garoto de recados. Ele faz entregas. A gente não sabe muito bem o que é que ele entrega. Inclusive aqui no logotipo a gente tem um ícone da malinha. E a história desse cara é muito interessante. Ele é um ex-agente da NSA, a agência de segurança lá dos Estados Unidos. E ele é responsável por algo que aconteceu aqui no futuro. Tem algo a ver com a destruição da internet. Na verdade, não a destruição, mas todas as informações da internet ficaram disponíveis pra todo mundo. As pessoas não têm mais segredos. Então tem pessoas que ou tiveram suas vidas completamente destruídas, ou tem pessoas que se adaptaram a essa nova realidade super exposta. E tem pessoas como ele que se desligaram completamente da internet. A gente tem muita coisa que não tá explicada aqui nessa primeira edição, evidentemente. É a primeira edição. Mas é sério. Procura o Scandis pra ler porque é muito, muito bacana. Tá certo? Vou mostrar pra vocês um pouquinho da arte do interior. Então isso aqui é uma imagem do futuro em que eles se encontram. Não é uma coisa... Olha só. Sério. Muito bom. Melhor gibi que eu li essa semana. Então tá aí a Nela. Eu também tenho um novo título da Image. Eu estou falando de Isola. Ou Isola. Não sei ainda como pronunciar isso aqui. Essa aqui é a edição número 1. Como você pode ver, olha só. Tá autografada. E eu não sabia, mas o desenhista disso aqui é o Carl Kershaw. Ele mora aqui em Montreal. Ele tava lá na Comic Shop e daí ele assinou aqui pra mim. Olha só. E a história daqui é muito bacana. E eu fiquei bastante intrigado com esses B quando eu o vi no previews porque tava lá dizendo que ele é recomendado para fãs da obra de Hayao Miyazaki. E o estúdio Ghibli. Então isso é bem ambicioso. Eu diria até presunçoso. Olha só. Se você gosta do Hayao Miyazaki, do mestre, então lê isso aqui. E a história não é ruim. Mas é muito aberta ainda. A gente não sabe de nada. O que eu sei é que tem essa garota aqui que tá acompanhando um tigre. E esse tigre aparentemente é o rei. Que tá na forma de felina. A gente não sabe porquê. Não sabe pra onde eles estão indo. Os desenhos são maravilhosos. Mas assim, a gente não sabe pra onde tá indo. Então não posso dizer ainda se é bom ou não. Mas me deixou com a pulga atrás da orelha. E eu vou continuar acompanhando. Então tá aí a Isola edição número 1 da Image. Em seguida vamos para DC Comics. Eu tenho aqui mais um novo título da Era de Heróis da DC Comics. E eu tô falando de The Curse of Brimstone. E cara, esse aqui eu acho que é o melhor gibi dessa nova Era de Heróis da DC Comics, cara. É sério. Essa história aqui é muito boa. E talvez ela seja boa porque não tem muito essa pegada de super-herói. Tem uma pegada mais de horror clássico até. E a arte, ela é bem diferente dessa arte de de gibi americano. Tem uma pegada meio BD europeia, sabe? Eu sei que eu gostei muito. Conta a história desse moleque aqui que mora numa cidadezinha nos Estados Unidos que foi completamente abandonada. Era um polo de mineração que depois virou uma cidade industrial. E daí, quando essa cidade não tinha mais nada a oferecer, a indústria foi embora e a cidade tá ali abandonada. E esse é um moleque sem perspectiva, né? Ele só quer arrumar emprego, mas ele não tem a educação que precisa pra isso. E o emprego é escasso nessa cidade. Então, ele meio que vende sem querer a alma dele ao diabo. E se torna isso aqui. É uma primeira edição que deixa muitas perguntas no ar. Como todas que eu mostrei pra vocês até agora. Mas é muito legal. E eu quero ver o que é que vai acontecer. Então tá aí The Curse of Brimstone. O melhor gibi dessa nova era de heróis da DC Comics até algum momento. Em seguida, eu tenho aqui Deathstroke, edição número 30. Ah, Tiago, você coleciona Deathstroke? Qual o nome dele em português é Exterminador? Não. Mas esse aqui rola um crossover. Aí ele enfrenta o Batman. E cara, só a capa disso aqui já me fez comprar. Porque é uma capa do Lee Wicks, um dos meus artistas preferidos da DC Comics hoje. E eu ainda não li. Só dei uma folheada. Inclusive, a arte do interior também é sensacional. É de um tal de Carlo Pagulayan. Pelo nome, eu chuto que ele seja mexicano. O cara manda muito bem. Eu só li o comecinho. No comecinho, o Alfred tá num bar e tá discutindo futebol com outro inglês. Futebol é verdade. Não futebol americano. Então tá aí Deathstroke, edição número 30. Em seguida, tenho aqui Batman White Knight edição número 7. Penúltima edição dessa minissériezinha aqui. Que tá mais ou menos, tá? Não é nem ruim, mas também não é muito boa. A última edição foi bem decepcionante. Parece que o Sean Murphy que escreve e desenha isso, ele queria apenas uma desculpa pra ilustrar carro. Então ele fez lá uma perseguição que durou quase o gibi inteiro e que no final das contas não traz grande coisa pra história, né? Então vou mostrar pra vocês um pouquinho da arte que é, na minha opinião, o ponto alto disso aqui. E eu já não posso dar muita informação sobre o que acontece porque já é a penúltima edição e eu não quero dar spoiler. Mas aguarde em breve um review sobre tudo isso aqui quando a minissérie for fechada. E pra acabar eu tenho aqui Batman número 44. A última edição foi o final daquele arco com a Era Venenosa que foi um completo lixo. Eu acho que foi o ponto mais baixo do Tom King frente ao Batman. Mas essa edição aqui já é bem melhor, né? Na capa você pode ver aqui Something Old Something New porque nos Estados Unidos quando você vai se casar é isso, né? Você precisa de alguma coisa velha, de alguma coisa nova e de alguma coisa Something Blue, né? E aqui a gente vê a Mulher Gato dando uma escapulida de madrugada. Olha só. Ela deixa o o Bruce Wayne dormindo aqui e vai atrás de um vestido de noiva, né? É claro que ela não quer pagar por esse vestido de noiva mesmo sendo rica, né? Acho que ela continua viciada no lance do roubo. Ao mesmo tempo que ela tem flashbacks e lembra de momentos em que ela esteve com o Batman, né? É meio que um flashback todos os momentos que eles passaram juntos e como isso culminou no casamento dos dois. É uma história bem legal, né? Bem melhor do que a que a gente viu na última edição. E o desenho também é foda. Essa Joelle Jones que desenha isso aqui ela manda bem para caralho. Deixa eu encontrar aqui uma imagem da Mulher Gato provando o vestido. Olha que coisa maravilhosa. Sério. Joelle Jones está de parabéns. E está aí. Esses são os meus picapes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele bom e velho joinha. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Me fala aí nos comentários o que foi que você comprou essa semana. Agora vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comixão.